E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui do Erickson Max pra reagir a Nego Max e a música se chama Eu Não Sou Racista, produção Drop Alien, eu acho que é assim que se pronuncia. Bom, vocês me pediram bastante nos comentários, tá ligado? Então vamos reagir, tá ligado? Eu não gostei muito do título, eu não sei muito o que esperar, vamos ver, tá ligado? Eu vou colocar o fonezinho aqui, enquanto você se inscreva, deixa o seu like, porque isso ajuda de bastante aqui, demais, e bastante. A gente vai continuar crescendo aqui no YouTube, então baixa um pouquinho, se inscreva, deixa o seu like e Feliz Natal pra todo mundo, galera, assim, porque hoje é dia 24, ou mais no dia que eu tô lançando esse vídeo, não sei o dia que você tá vendo, se já passou, é nóis, se não passou ainda, Feliz Natal e bora lá, 3, 2, 1... Ai, meu ouvido. Primeiramente, com todo respeito, somos todos seres humanos pra mim, não existe essa de branco ou preto, dentro disso eu não consigo sentir pena, vocês problematizam tudo, esse é o grande problema, não sei o porquê esse hábito de vitimismo, não posso mais abrir a boca porque hoje tudo é racismo, eu até queria ficar do seu lado, mas vocês nem sabem se é de negro ou de preto que vocês querem ser chamado, falando de escravidão como se fosse atual, mas se ela existisse ainda, vocês estavam passando mal, já passaram 200 anos e vocês ainda tão nessa, não conseguem sair da fossa e diz que a culpa é nossa, aliás, culpa os outros é o que vocês mais adoram, culpa o Estado, a igreja, culpa a polícia e os brancos, branco morre, vocês não fazem um gesto, preto morre, vocês quer parar o mundo com seus protestos, eu não sou racista, eu não, inclusive a empregada e o jardineiro da família são negros, a babá também era, mas foi desligada, depois que começou a fazer a facul, chegou duas vezes atrasada, olha a tamanha irresponsabilidade, depois quer vir falar de falta de oportunidade, engraçado né, o que vocês gostam mesmo é de pegar atalho, mas a conquista só vem com o mérito do trabalho, vocês que vivem de cota, bolsa isso, bolsa aquilo, tem coragem de falar que eu sou privilegiado, enquanto vocês estão na rua, roubando e traficando, eu tô dentro do escritório dando um trabalho dobrado, bando de marginal, vagabundo e fedido, com essas músicas, essas gira e essas roupas de bandido, honro meus impostos em nome da família, enquanto você só quer saber de droga e putaria, adoram o humano brau como se fosse cristo, e assim suas crianças seguem o ciclo maldito, pare com essas porra e obedeça as leis, talvez assim a polícia pare de matar vocês, eu não sou racista, mas quando não perigosos são preguiçosos, isso é fato, eu não sou racista, e vocês tem que se responsabilizarem pelos seus atos, é isso que eu acho, mas como jogaram na minha cara uma vez, que esse não é o meu lugar de fala, eu quero ouvir o seu lado da história, a juventude, negra, empoderada, não é não? Primeiro que isso não é nenhuma novidade, que somos humanos eu sei, explica isso pra sociedade, mas depois de séculos de atrocidade, percebi que na verdade, o homem branco que perdeu a humanidade, sua pena é a última coisa que eu preciso, guarda que tu vai precisar quando eu for cobrar prejuízo, quer falar o que quiser, mas não quer ter preocupação, isso só mostra o quão nojenta é a sua intenção, trago marcas profundas na minha memória, a abolição aqui só aconteceu nos livros de história, nessa conversa só existe dois lados, um com o passado escravocrata e o outro com o passado escravizado, polícia brasileira é a que mais mata no mundo, no Brasil morre um preto a cada 23 minutos, agora sejamos francos, quantas pessoas você conhece que morreu só por ser branco? Você não é racista? Tá bom, mas sua justificativa afirmou o quanto cê é boçal, tá encrustado, enraizado na mente o padrão, que relação normal com preto é de patrão e serviçal, sequestraram guerreiros, estruparam rainhas, explicaram todo tipo de crueldade e covardia, nosso sangue é base dessa economia, e você tem coragem de falar de meritocracia? A cota não é esmola, é a inclusão de um povo sequestrado e deixado sem reparação, olha o seu atraso, não quer ou não percebe que a violência é consequência do seu descaso, a burguesia fede, cês são tudo arrombado, parece e merece o presidente que cês tem, falam da minha cultura, mas vive sugando ela, se apropriando e querendo nos fazer de repém, cidadão de bem, hipocrisia, nós sabemos bem o que cê faz escondido da sua família, sua filha que é bandido pra viver na adrenalina, e seu filho com a mesada enche o cu de cocaína, mano, o brau pra mim não é Jesus, ele é real, que me ensinou a sobreviver nesse inferno racial, e se a lei fosse cobrar que a hobby mata, a cadeia tava lotada de terno, me gravaram, você é racista, iguais ao teus eu ter passado, vocês fazem parte da escola, tudo racista, e se não fossem estariam fazendo uma pra mudar a história. Simbólico esse final aí, dele em pé e o mano sentado. Interessante, interessante, vamos aqui pra descrição do som, tá ligado? Vamos lá, obra inspirada na música I'm No Racist, do Johnny Lucas, que inclusive é uma das melhores músicas que eu já ouvi no rap, nossa senhora, música, letra e voz por Nego Max, instrumental, mixagem e masterização por Drop Alien, estúdio Lequinha, Lequiania, eu acho que assim se pronuncia, videoclipe e atuação por Nego Max e Léo Malara, que ficou com o papel ingrato aí, de se passar por um racista, tá ligado? Complicado, hein mano, complicado, complicado, mas mandou bem ali na atuação, filmagem e edição e finalização por Guilherme Marçago, assistência e eliminação por Duzo, make-off por Ingo Gomes, Nego Max, veste DGK e Vita Breves, tranças por El Flória, apoio DGK e Vita Breves, tá ligado? A justiça não é cega, ela é racista e tem sede, fome de sangue e carne preta, autor desconhecido, verão de 2020, todos os direitos reservados, mano, muito interessante, tá ligado? Eu fiquei meio com o pé atrás, assim, eu falei, hum, eu vi a satã, me com o maninho com essa cara, falando eu não sou racista, eu fiquei, hum... Tá ligado? Eu fiquei meio assim, eu falei, hum, será que eu reajo a isso? Eu não reajo, vou passar raiva, não vou. E eu curti, cara, eu curti, ela é um pouco maniqueísta, né? Ela fala bastante, tipo, ah, tipo, ó, o branco mal e o preto, tá ligado? Bom e tal, mas eu acho que, infelizmente, tem que meio que desenhar pra uma galera, tá ligado? E aí o discurso tem que ser maniqueísta mesmo, bom e mal, bom e mal, não que o branco seja mal e o preto seja bom, não é isso que eu quero dizer, mas, ó, você que fala que não é racista, pouco provável, cara, você vive num país, tá ligado? Assim, então, então é sempre se analisar, que a gente pode não ser, mas a gente tem uma atitude, e aí aquela atitude te torna racista, ou faz aquela atitude ser racista, Então, é um assunto muito delicado, muito complicado, mas eu sempre gosto de umas abordagens diferentes e inspiradas aí por uma galera e pra uma galera, tá ligado? O caso aqui que o mano Erickson Max fez, eu não conhecia ele, né? O Max mandou benzão, tá ligado? Curtia a música, curtia a vibe e eu acho uma vibe interessante de clipe, assim, tipo, um debate, tipo, vamos debater então, você tá falando que não é, então vamos trocar ideia, tá ligado? Achei interessante, me diz aqui o que vocês acharam da música, o que vocês acharam da minha reação, vamos trocar as ideias aqui nos comentários, muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo, principalmente até aqui, Feliz Natal pra todo mundo, vocês são incríveis por ter acompanhado esse canal até agora, ainda hoje sai outro vídeo, e se inscreva, deixa o like, muito obrigado, beijo no novo, não tem pra dar like, compartilha, valeu galera, tchau, tchau!